As lágrimas de tristeza marcaram o último adeus a Lorena Ferreira Rodrigues, que tinha dois anos. A menina foi assassinada e o corpo foi enterrado pela tia em uma comunidade no município de Autazes. A suspeita, Ana Beatriz Ferreira, foi presa em flagrante por ocultação de cadáver. Durante o velório, o sentimento de revolta foi o que prevaleceu entre os familiares da pequena Lorena, de apenas dois anos. Eles têm medo que a tia, suspeita de ter praticado o crime, responda em liberdade. A preocupação minha, como vó de todos os familiares que estão sofrendo aqui agora, tio, tia, avô, avó, que eu quero que ela continue presa e ele está foragido e eu quero que ele pague pelo que ele fez por uma criança inocente. Segundo o pai da menina, a tia era acostumada a ficar com a criança e sempre mandava fotos e vídeos. A família começou a desconfiar do desaparecimento na semana passada, depois que a tia parou de responder as mensagens. Dias depois, descobriram que a menina estava morta. Para alguns, a ficha não caiu até agora. Eu estou dormindo com remédio, toda noite eu tenho que tomar um remédio para poder eu dormir, porque quando eu deito na cama eu repensando, porque eu vi minha neta, ela passou o Natal comigo, né? Não caiu sua ficha ainda? É, ainda não entendi, ainda não entendi por que fizeram isso com a minha filha. O companheiro Diana Beatriz também é suspeito de ter participado do crime, mas ele segue foragido. Qualquer informação sobre o paradeiro desse homem pode ser repassada à Polícia Civil.